Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu vou jogar Free Fire aqui com meu amigo Diogo, ele vai pegar o meu nome aqui pra nós jogar junto, pega aí Diogo Tem que ser ele galera, ele vai copiar aqui e copiar ali Galera, a gente vai dar uma paradinha aqui, uma cortada, a gente já volta com vocês Bom galera, voltamos aqui e nós vamos jogar aqui Pra quem não sabe, eu sou o da frente, tá galera, porque eu sou o mais bonito, né Então eu sou o da frente, né Tá, pode começar o jogo aí Diogo Essa conta não é minha Ô galera, só pra avisar, nossa é a primeira vez que nós estamos jogando Free Fire galera É a primeira vez É verdade Então não culpem a gente Seja bom entrar Galera, já tô aqui falando Vai ser bom Vou lá no som, hein Vai galera Desliga o microfone aí final Eu tô aqui falando Uh Respeita, minha Respeita, minha Olá, bíblia Ô galera, pra saber, é tudo a minha conta, até porque eu tenho 10 solar E o meu tá aqui reservado aqui pra nada O dele tá reservado, caso um dos dois solar da PUT Não, caso que... PUT PT Caso que chegue a mensagem, eu respondo Não, ele não responde, galera Caso que for a namorada dele, ele é um bosta Ah não, eu que vou ter que pular Calma, calma, não pula Eu sei Olha que top a música, galera Puta Puta Pulei 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 junto Pulei junto Enquanto nunca mudei pra me matar a pessoa Cara, tá indo lá no confio Você viu? Eu gosto de me matar a pessoa Eu gosto de me matar a pessoa Eu vou descer aqui em cima das casinhas Ah não, apareceu caindo E galera, enquanto nós... Nós estamos aqui caindo de paraquedas Aquele bonitão lá do quartel Deixa o seu like aí, galera Se inscreve no canal, pode ficar legal Tô brincando Não tô brincando não, galera É, espera aí Se inscreve aí no canal pra... Pra não perder nenhum vídeo É que às vezes os vídeos são meio atrasados Mas, mas, mas chega, galera E se não chegar é porque vocês não assinaram o sininho de notificação Galera, já tem uma pessoa aqui Quer que eu mato? Não, não sei O que tu preferir, meu filho Cadê ele? Tava lá na frente Deixa eu pegar um kit ali Eu vou ali em cima, né, galera Pra ajudar o Diogo, né No caso, que se ele morrer Eu ajudei ele ali com a informagem Mas eu gosto de jogar cinco brilhacinhos Eu não gosto de jogar com o brilho de baixo Eu tô brincando ali embaixo Galera, aqui entra Vou aumentar o meu brilho Vou deixar no zero Mas eu vou botar no externo Cuidado, cuidado, cuidado Galera, esse barulho aqui de tiro é porque Os dois celulares tão perto um do outro Então... Deitei, Padrim Ui, Miraculado, embaçado Ele deitou, galera Eu não matei já Ó Esse daí é o Bíblia aí, ó Pra quem não sabe aí Quando ele ligar um canal Eu vou chamar vocês, tá, galera? Ele vai criar um canal Se bater um... Se bater... Olha Ela ligou Se bater sem inscrito Ele vai criar... O Diogo aqui do meu lado Vai criar um canal no YouTube, galera Ele vai criar, galera Nós estamos correndo aqui Que nem um besta aqui, galera Eu já matei Tô com a pistolinha aqui Deve ter meu Eu tenho que matar Já matou Deitei, cara Deixa eu deitar, deixa eu deitar Já tá deitado no seu Como tu quer deitar? Ah, meu Deixa eu terminar Termina que vai vir pra mim do mesmo jeito Termina, vai Vem pra mim do mesmo jeito, cara De boa Mas só que eu acabei com ele E tem mais um por aí, hein, galera Opa Vai e tu aí primeiro Matei já Ele matou, galera Os caras tão noob É isso aí, galera Eu... Olha só Eu não matei nenhum Porque eu tenho um companheiro Opa Deixa pro Diogo Tô levando dano Tô levando dano É Já foi cinco, né? Já matou? Cinco, né? Eba Ele matou, galera Ele já matou cinco, galera É, eu sei Tô ligado Galera, nós vamos ganhar E nós vamos tentar ganhar essa bugaça aqui Nós vamos ganhar essa bugaça aqui Diz ele que nós vamos ganhar essa bugaça aqui Sobe cá, pô Ele tá falando como se já tivesse jogado esse jogo Tem um cara aqui Deixa eu matar, deixa eu matar Onde quer matar? Já vi É jogador É jogador Ah não, dois Não mata na pistola Cuidado, cuidado Mais um Cuidado Eu tô com uma arma ruim, cara Mata na pistola Nossa, mano Eu dei o panela Ah Eu dei quando vem jogador de panela Ficar em mim Ele vai correr O cara não consegue tirar na resposta Galera, já tem sete minutos e pouco Essa gravação aqui Eu dei, não vai direito Free Fire Mas é Free Fire, né, galera Tem que gravar aqui E se vocês querem que nós continuemos com essa série Deixa o seu like, galera Matou os dois? Foi um só Mas tu já matou os dois que estavam aqui? Aham O cara capa, hein Vou lá ver se tem arma lá pra mim Boa, né, porque Tem alguma arma boa aí, Diogo? Não, tô descarregindo Tem 40 Isso daí é o quê? Não, mas A arma dele é bem boa, tá? É, agora a arma dele é bem boa aqui Só que Procura, mas acontece que eu também procuro Mas achei uma boa Achei uma boa Deixa eu ver É uma Uma 1, cara Tu achou essa arma boa É, porque essa daqui é a única que eu consigo achar mais melhor Não peguei todas Não pega comigo, hein? Tô com 17 kits Ele tá com 17 kits Eu tô com 4 Tem como tu passar pra mim, tá ligado? Então, eu tô jogando sim Então, joga depois Ha, ha, ha Tem carinha aí? Hum? Tem carinha aí? Tem Eu falei, tá mais cuidado Pede que eu ruxo nele Muxa nele, muxa nele Muxa, é, muxa, cara Eu tô pouco humilhante Ruxa nele, ruxa nele Posso subir, capa, tá ligado? Eu vou ver se Vou descarar com ele aqui em cima Galera, a gente vem ganhar essa batalha aqui E já era Mas tem mais um, capa Mais um pouquinho, papai Ah, mas tem mais um aí Tem mais dois aqui Não é só mais um não Tem mais Agora tem mais um Capa, moço Ih, ele capou, galera Olha o capa, moço Galera, já tem 17 vivos Ele matou 11 Mentira, eu não matei 11, não Matou sim, galera Matou ele Se nós ganhar essa vitória Vocês vão ter que deixar o like, galera Se nós der boia Fala boia, cara Não fala vitória Se dane Eu falo boia Olha o carinha aqui, olha aqui o carinha aqui Olha aqui Tem um Mata ele Ih, foi morto Ih, tá bom O cara foi dança ali Ninguém ajudou ele E nós escapamos, galera Eu digo Nós escapamos Por quê? Porque é dupla E dupla E dupla Vai morrer aí Sozinho Calma aí, cara Eu tô usando Marshmallow Ela é o cogumelo É Marshmallow, galera É cogumelo Ei, pensou aqui Pensou aqui Eba Ele vai encapar Ele vai encapar Encapa, encapa Corre, corre É difícil, cara Acho que eu faço isso mesmo Matou mais um Ele matou mais um Matou 13 já Tá tentando matar mais um ali Mais um E mais um, galera Ele matou mais um e Não matou qual dos caras? Eu não matei nenhum Nossa Ih, eu tô um pouco me lixando aqui Porque tá sendo carregado Liga, cara Descine Tô saindo, mas o drone não deixa Não é drone, cara É danger Tanto faz Fala de me corrigir Galera Eu sou bem no bom Ele tá matando todo mundo Eu aqui zero Matei ninguém, tá? Matou sim, galera É que vocês estão vendo aqui Capinha 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 gostosa Capinha gostosa Capinha gostosa Capinha gostosa Capinha gostosa Capinha gostosa Tô com a arma, cara Com aquela lá Carumbi, cara Já falei que ela Essa ideia é melhor Pra roxar Que atirar de longe, cara Deitei mais um Galera, ele tá deitando todo mundo Não sei porque ele não deita ele, né? Matei mais um, tá? 16 kills, ó Galera, ele tá ganhando tudo Mas é tudo na minha conta Então eu tô um pouco me lixando É tudo na minha... Cara correu, cara correu Cara correu, então Eu vou ruxando Bora ruxando, cara Eu tô junto contigo Matei mais um Ele matou mais um, galera 17 kills Ele já tem 17 kills 18 18 kills Pelo amor de Deus Ele tá encapando todo mundo Encapando Ele tá metendo bala em todo mundo Ele não tá nem ligando Agora Ô cara, pai Encapa, encapa Encapou Não, tá vivo ainda Matei Ele tá matando todo mundo Que raiva Ele já tem 19 kills Mas é muito fácil Porque são tudo boot Por causa da tua conta É, por causa da minha conta E ele joga na minha cara Tá ligado Tô brincando Tchau, 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 tchau Galera, eu acho que aqui Vamos ganhar, hein Tá, o vídeo tá sendo um pouquinho Mais demorado Tá Mas tá sendo bom Tá, melhor ainda Olha o capa, moço Encapou Atirei de graça aqui, né Mas Olha quantos kills Que vão boas, mate Ele já tem 20 kills Galera E tem 6 kills Na verdade tem 4, né Por que contando com nós? Porque nós não estamos no jogo, né Duas Duas duo Tem 4 pessoas no jogo Galera Tá marcando 6 Por causa que nós estamos juntos Mano, cara Por que ninguém mata Porque estamos Porque a gente somos bons Quantos matou? Zero É porque eu não preciso matar, né Eu já sou bom Eles são burros Eles morrem sozinhos Mas papai, né Mais um Mais um? Eu não Meu celular não tá aparecendo Nenhum pontinho vermelho Deixa eu ir lá na caixa Deixa eu ir na caixa Deixa que eu vou Deixa que eu vou A WM O que que eu quero fazer com a WM? Ah, velho Eu logo sei Ah, não Eu não quero essa Como eu tiro a fantasia? Assim, vem cá Aqui, pá Aqui E aqui, entendeu? Aham Galera É isso que é bom Ter um companheiro Sabe Porque ele mostra Não me encapa Não me encapa Tô brincando Ô, mano Pode dar munição De a WM aqui, cara Tu nem tá usando a WM Pegou a munição, cara Não Então, dá uma WM Aqui pra mim Eu quero usar a WM Dá aí a munição Algo Eu como Eu nem sabia Que eu tinha pegado munição Tem mais um Encapa Calma Deixa ele vir o chá Eu mato Tô sem arma de luz, tá? Ah? Tô sem arma de luz, tá? Foi Foi? Deixa você estar Tá vendo comigo Daqui Tá, vem aqui Pegar uma bala Tá muito bom, cara E daqui Tu não é Não tá usando a arma Que você Último Vou matar na panela Lé, antigo Dá uma arma aí Só tem um Pega aqui Aqui tem P40 Onde? No drop Espera aí Olha lá Tô indo aí Espera aí Cadê o último? Ai, tem mais um Só, galera Agora é que eu tenho Que andar com o Diogo Por quê? Porque tu vai me defender Do último Agora tem só mais um Sim Mas às vezes Esse um Pode matar eu E tu Na mesma hora Tá ligado Duvido Mas ele é boot, né? Não sabemos Vai morrer Porque O gás O gás vai pegar ele Sim E vai pegar nós também, né? Vai não Porque já vai dar Tida do buí Porque ele já tá morto Ah? Ele já tá morto Eu vou ir lá pra trás O meu também O meu também Por isso Tô parando de jogo A Free Fire Aqui pra galera Galera Vamos tentar Vamos dar like Nesse vídeo Porque tá muito legal Muito legal Tá muito top Vou ir com a pistolinha Aqui pra correr Dá uma ruxada aí Deixa eu ver Se tu morrer Tu pega o meu solar Rapidamente Ai Saiu do jogo Ele saiu do jogo Joga do meu Joga do meu Não, não, não Calma Já vou entrar Não Vou morrer Já viu o carinha Tá Já viu o carinha Agora vou ter que Ele tá tudo fora Tá, então Joga aqui do meu Galera Vai jogar no meu Aqui Porque ele vai Ter que ir Com o meu Cato Muito bom O cara Mas tá Qual é Mais ruim Não, né? O que te falei? Olha O ganho Ele Ele parado Ali Bim de boias E O cara Como tu consegue Pegar a panela? O cara Foi Com o meu Cato Que legal Galera Só pra saber Não, é mais eu Que tô jogando Tá E ele vai tentar Matar o Boot Não, o Boot Não Não, deixa O lugar Pra ver se foi Reconectar Tomara que Reconectada Se reconectar Eu tô livre Oh, não Isso é o jogo Infelizmente Não foi dessa vez Mata Matou Galera E Vitória Galera Vitória Eu matei um Aqui Eu matei um Galera E Vitoriamo Galera Deixe seu like No vídeo Compartilhe com todo mundo E Valeu Valô Valô Não, deixa